Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo Caivano Alguns dias atrás eu fiz um vídeo aqui mostrando um webcam que eu comprei da China E atendendo milhares de pedidos Mentira, não foi milhares não! É, não foi milhares não Foi alguns pedidos? Eu vou mostrar aqui pra vocês a qualidade da imagem e do áudio, né? Eu poderia ter mostrado no vídeo anterior, mas a gente vai aprendendo Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como que é a imagem dessa câmera e como que é o áudio dela, beleza? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o joinha aqui que me ajuda bastante, valeu? Olha, a webcam tá aqui instalada, tá? No computador E agora eu vou mostrar pra vocês a imagem dela e o áudio dela Bom, essa imagem aqui que eu tô mostrando pra vocês agora é a filmagem do celular, tá? Não é da webcam Bom, essa imagem aqui é a imagem da webcam, o áudio da webcam Que eu estou gravando aqui com o aplicativo do Windows mesmo, da câmera A minha sala, ela é meio escura, mas eu tô usando a própria luminosidade da janela, tá? Então, o que eu posso dizer pra vocês dessa imagem aqui Pelo preço dessa webcam, tá? Ela é muito boa, muito boa mesmo Não tenho do que reclamar da qualidade da imagem dela E não tenho do que reclamar do áudio, tá? Tudo isso aqui que eu tô gravando pra vocês eu tô mostrando da webcam Eu vou salvar esse vídeo aqui da webcam e vou mostrar pra vocês as configurações dele nos detalhes, tá? Vou pegar ele aqui do Windows e vou mostrar as configurações Então, gente, olhando aqui a qualidade do vídeo aqui, ó Nas propriedades do vídeo, você pode ver que ela filma aqui em HD, tá? A imagem dela é 1080 mesmo E eu vou testar ela agora usando o aplicativo Zoom O aplicativo de reunião que tá sendo muito utilizado aí pra vocês verem como é que fica Bom, gente, nós estamos aqui no aplicativo Zoom, ó Eu tô aqui no computador aqui na sala Com o aplicativo e o Vitor tá lá no quarto lá Com o celular instalado Ah, Vitor, como é que tá a imagem aí? Você tá me vendo bem? Sim, tá boa E o áudio? O áudio ficou legal aí? Ficou legalzinho? Ficou, ficou muito, tá muito bom Vale, porque tem várias crianças que tão fazendo online, né? Então, sempre é bom Porque, né? Senão as crianças não conseguem nem fazer perguntas, coitados Então, beleza Ele tem usado o seu webcam aqui pra fazer as aulas dele Não, valeu, valeu Vou desligar aqui Tá bom, falou Então, gente, essa foi a filmagem aí com o Zoom, tá? Funcionando o Zoom Então, na conclusão que eu chego, que eu falo pra vocês A câmera é muito boa O preço dela é excelente A qualidade da imagem é muito boa E a qualidade do áudio também Vale a pena, beleza? Mas se você não assistiu o outro vídeo que eu gravei Falando da compra da webcam O link vai aparecer aqui em cima, aqui, ó E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também, beleza? Aí você clica lá e assiste ele e você vai gostar Não se esquece, hein? Se inscreve aqui, deixa o seu joinha Que isso ajuda bastante a gente Quanto mais joia tiver, quanto mais inscrito tiver Mais o YouTube recomendo nossos vídeos pra outras pessoas assistirem Falou, até o próximo vídeo Não se esquece, hein? Se inscreve aqui, deixa o seu joinha E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto